Oi minhas princesas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, que saudade de vocês, muita saudade. Eu tô querendo não ficar justificando, porque vão dizer que isso é desculpa, mas meu celular está completamente cheio e eu não consigo fazer vídeos longos pra vocês. E estou sem tempo nenhum de ficar editando também. Por isso que eu não estou presente aqui, tanta coisa tem mudado, vocês não tem noção. É uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, de uma conquista do tamanho do mundo. Vocês sabem o tamanho da vontade que eu tenho de crescer no Instagram. Porque todo mundo, vocês me conhecem muito bem. E olha isso, gente. Pera, quero mostrar pra vocês direitinho. Olha o tanto que a gente está crescendo. Vocês não tem noção da minha felicidade, gente. Aqui não cabe no meu peito, está transbordando de felicidade. Por isso que eu tô tão ausente, eu tô me dedicando muito, muito lá no Instagram, né? Pra que eu consiga crescer. E tem me gerado muitos frutos isso. Falando aqui pra vocês sobre conquistas, eu vou mostrar duas coisas muito especial que vocês torceram muito por mim pra que isso acontecesse. Eu tô muito feliz. Um acabou de chegar e o outro eu já tô aqui com ele há alguns dias, só que eu não tenho gravada ainda pra vocês. Então eu vou mostrar. A primeira conquista foi a nossa batebeira. Eu comprei essa daqui da Austin e eu já tô usando ela já tem algum tempo. Inclusive, tá bem sujinho, eu preciso dar uma limpada. E estou amando ela. E a segunda conquista, né, que eu disse a vocês que acabou de chegar, foi a panela mexedora, gente. Olha que perfeição. Veio com tampa de inox. Bem grandona ela, ó. Ela é de 8 litros. Eu escolhi esse modelo que é titânio, segundo a moça que eu pedi a informação da loja. Ela é mais potente. E eu escolhi a panela inox por conta da durabilidade que aparentemente é maior. E eu já trabalho com a panela inox da minha, né, que eu mexo na mão. E eu gosto bastante. E aí eu aproveitei e peguei um suporte também, ó. Que falta ajeitar bem direitinho. Mas olha que coisa linda, gente. E ainda vai chegar outras coisas. Então eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho pra vocês o que foi que veio. Ó, clicando aqui, ela sobe. Aí veio com essa tampa que é super útil pra numelar as coisas. Veio com três... Negócio desses que eu não sei o nome. Ó. Esse daqui eu uso bastante. Esse aqui é pra massa pesada. Aí eu ainda não usei. Tua mãe é maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Aqui também é de inox. Aqui também pra baixo ela tem que apertar. E embaixo ela gruda, ó. Tem que passar aí ó. É sacrifício. E a panela. Que é pra vocês vejam também. Porque quando eu fui olhar vídeos pra mim poder comprar e escolher qual eu queria. Eu achei bom ficar vendo. Então eu vou mostrar pra vocês. Aqui é... Nelon. Pera. Essa partezinha aqui, ó. Ela só vem por conta do suporte. Aí você gira. Eu, pra falar a verdade, eu nem vi ela ainda sem o motor fora dela. Eu só tirei a foto. Vou postar lá no meu Instagram, ó. Tá vendo que sai? E vim gravar pra vocês. Aí do outro lado também vem uma pecinha. Porque essa pecinha que eu tirei agora é a que encaixa no suporte de virar ela. E aí quando eu for usar ela pela primeira vez, eu mostro pra vocês. Porque eu não vou usar. Hoje, né? Vou usar provavelmente no domingo. Aí eu mostro. Aqui, ó. É... Eu acho que é o... Aliás, eu não sei não, né? Eu acho que vai ficar vermelhinha. Quando eu for usando eu vou mostrando pra vocês. Olha, eu não sei muito bem a função não. Aqui é pra controlar a velocidade. E aqui, caso de emergência, eu aperto que... Para na mesma hora. E aqui, ó. Ai, é pesada. Que negócio pesado, véi. Ó. Vem os raspadores. E... Deixa eu ver aqui. E ele é assim. Pesada é, irmã. Pra vocês verem. Veio o manual de uso. Veio mais essas espátulas de reserva. Veio esses dois negócios aqui que eu ainda não sei pra que é. Eu já pesquisei horrores e não sei. E... Aqui é a instrução pra montar o suporte. Aqui tem a minha tesoura que eu botei. E ela é enorme, gente. E assim, no vídeo, não aparenta ser tão grande. Mas ela cabe oito litros. Ó. Ela é bem grande mesmo. Deixa eu botar a minha mão aqui pra vocês verem, ó. Bem grande. E ela... Além de ser espaçosa, ela também é... É... É bem alta. Então cabe bastante coisa. E aí depois é a pele que seja só botar aqui. Pra encaixar novamente. Mas enfim. Quando eu for usar, eu mostro pra vocês. Eu veio super embalada. E tipo, eu pedi. Chegou muito rápido. Muito rápido mesmo. Eu estava previsto pra chegar. Só dia 16. E já chegou. Hoje é dia 2 de setembro. E aí já chegou. Então, tô maravilhosamente feliz. Porque eu ainda ia precisar mexer por duas semanas. Obrigada. E ali é a caixão que eu já joguei fora. Mas enfim, gente. Olha minha cara de cansaço. Olha a situação da sobrancelha da gata. Porque eu tô trabalhando tanto. Vocês não tem noção. E gente. Eu tô muito feliz. Por tudo que tá acontecendo na minha vida. Estou muito grata. Se vocês tivessem noção. Se vocês imaginassem o tanto da minha gratidão na minha felicidade. Vocês... Iam entender o que eu tô falando. Eu tenho tantas alunas, gente. Tantas alunas. Tantas pessoas adquiriram o e-book. E as alunas ficam mandando mensagem pra mim. Que estão vendendo muito. Estão mandando foto dos produtos. E isso tá me deixando transbordante. É assim. Como... Eu me sinto muito feliz em conseguir ajudar outras pessoas. A conseguir uma renda extra. A tornar isso sua renda extra. E é isso. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu prometo que vou voltar. Estou fazendo muitos novos doces novos. Que eu ainda não mostrei aqui pra vocês. Mas eu vou mostrando, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo.